Confessa vai, essa janela de transferências tem tudo pra ser a melhor e a maior da história. Messi já foi pro Paris Saint-Germain, CR7 ia parar no City e agora teve uma reviravolta e deve parar no United. Mbappé lá no Real Madrid, Lukaku foi pro Chelsea, essa janela tá uma loucura galera. Lembrando a todos que a janela de transferências lá na Europa se encerra na próxima terça-feira, então esses últimos dias deve acontecer muita loucura, deve acontecer muita doideira, já que os times estão correndo pra contratar jogadores e ainda podem ter essas contratações absurdas. Mbappé, Cristiano Ronaldo, substituto de Mbappé, o negócio tá louco tá? Então fica bem atento sempre nos vídeos que estão saindo aqui no canal, que eu sempre vou te antenando em relação a tudo que tá acontecendo. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo aqui no meu canal e eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta a você. Quem que é o melhor time do Brasil hoje? Quem que é o melhor time aqui do nosso país atualmente? Comenta aí quem é na tua opinião e se quiser, justifica por que que é o melhor, beleza? Nesse vídeo eu vou te contar muita coisa interessante, então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem pela Série B, Goiás venceu confiança por 2x1. Pelas quartas de final da Copa do Brasil, Atlético Mineiro venceu o Fluminense por 2x1. O novo atacante do Juventude, Nico Castilho, já chegou em Castilhas do Sul ontem. A ansiedade era tanta para vir ao Brasil, que o atleta alugou um jatinho particular para chegar o quanto antes na cidade. Castilho é visto como a principal contratação do Juventude para a temporada e vale a pena lembrar que ele vem do América do México por empréstimo até junho do ano que vem. O chileno já passou pelos exames médicos e assinou o contrato. A sua estreia, porém, agora vai demorar alguns dias, principalmente devido à data FIFA. Segundo a previsão do técnico Marquinhos Santos, o jogador deve se preparar nos próximos 20 dias e poderá fazer a sua estreia contra o Atlético Paranaense na segunda rodada do Returno do Brasileirão. Kaique não é mais jogador do Fluminense e, aliás, a sua rescisão com o Clube Carioca já foi publicada ontem no Boletim Informativo. Isso porque o City chegou num acordo com o Fluminense para que o atacante fosse liberado agora, ao invés de janeiro de 2022. E Kaique já viaja para a Inglaterra nos próximos dias. Lembrando que o jogador já tinha sido vendido ao Grupo City em fevereiro desse ano por 10 milhões de euros e ainda pode render mais uma bela grana em bônus. O time carioca soltou uma nota ontem falando o seguinte sobre o negócio, abre aspas, em virtude da ótima relação entre o Fluminense e o Manchester City, o atacante Kaique teve a rescisão do seu contrato antecipada para o início do desenvolvimento do atleta lá na Inglaterra. Como o tricolor mantém percentual sobre a venda futura do jogador e direitos a bônus a serem alcançados pelo atleta quando estiver no clube inglês, as duas partes optaram em antecipar em três meses a ida de Kaique. E Kennedy chegou no Brasil hoje no início da manhã e no aeroporto já vestiu a camisa do Flamengo pela primeira vez. O atleta está sendo apresentado e concedendo entrevista coletiva nesse exato momento, lá em São Paulo, onde o Flamengo se prepara para enfrentar o Santos amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Depois Kennedy vai conhecer os companheiros de equipe e já deve viajar para o Rio de Janeiro, já que ele não vai com o grupo para o jogo contra o Santos. Devido à data FIFA, o jogador fica agora com alguns dias para se preparar e treinar, podendo fazer a sua estreia contra o Palmeiras no próximo dia 11 de setembro, lá no Allianz Parque. Lembrando que o Flamengo pagou 3 milhões de reais pelo empréstimo de um ano e depois fica com opção de compra no valor de 10 milhões de euros, ou seja, 60 milhões de reais. Essa janela aqui está bem interessante, vários times do Brasil trazendo jogadores que vieram de fora do país, ótimos reforços e tudo promete que o Brasileirão deve aumentar mais ainda de nível, tá? Vale a pena lembrar a você que a janela de transferências aqui no Brasil se encerra na próxima segunda-feira, dia 30 de agosto. Então, por exemplo, o Roger Guedes, que ainda não foi anunciado pelo Corinthians, tem que fechar tudo até a segunda-feira. E assim também como outros reforços que negociam com outras equipes. Ah, agora que eu só falei do Brasil, me dá aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho pra você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Eu quero te convidar a conhecer meu canal de games, hoje saiu vídeo novo, se liga só num trechinho. Eita, minha mãe virou zumbi! O que tá acontecendo, mãe? Mãe! Mãe! Mano! Mano! Nossa Senhora! Qualquer coisa que eu faço eu morro de um jeito diferente. Eu vou deixar o link do canal e do meu Instagram na descrição do vídeo. Vai lá conferir meu trabalho nesses outros lugares também, beleza? Agora, bora continuar com o nosso vídeo, dando aquele rolezinho pela Europa. A UEFA já anunciou que Gerard Moreno levou o prêmio de melhor jogador da última temporada na Europa League, onde ele marcou 7 gols em 12 jogos e foi campeão pelo Villarreal. Ele concorria com Bruno Fernandes e também com Edinson Cavani. A UEFA também realizou o sorteio da fase de grupos da Europa League e os 8 grupos ficaram assim. No grupo A, temos Lyon, Rangers, Spartapraga e Brondby. No grupo B, Mônaco, PSV, Real Sociedad e Sturmgras. No grupo C, Napoli, Leicester City, Spartak Moscou e Légia Varsóvia. No grupo D, Olympiacos, Frankfurt, Fenerbahçe e Royal Antwerp. No grupo E, Lazio, Lokomotiv e Moscou, Olympique de Marseille e Galatasaray. No grupo F, Braga, Estrela Vermelha, Lodogorets e Mirtland. No grupo G, Bayern Leverkusen, Celtic, Real Betts e Ferencvaros. No grupo H, Dinamo de Zagreb, Kent, West Ham e Rappi de Vien. O que você achou de Gerard Moreno levando o prêmio de melhor jogador da última temporada lá na Europa League? Você concordou com ele superando o Cavani e também o Bruno Fernandes? Comenta aí, tá? E eu quero também saber a sua opinião. Qual é o grupo da morte dessa Europa League? Comenta aí. E Laix Moriba não aceitou renovar seu contrato com o Barcelona. Então os catalãs já buscam vendê-lo agora para ganhar uma grana pela joia da base. Segundo o jornalista Nico Esquira, o Tottenham já chegou num total acordo com o atleta sobre salários, bônus e tempo de contrato. Que seria até junho de 2026. Agora o clube inglês prepara uma proposta para apresentar o Barcelona por Moriba. O jornal Mundo Deportivo cita que os catalãs esperam uma oferta de 20 milhões de euros pelo jogador. E vale a pena lembrar que o Leipzig ainda corre por fora pelo meio-campista de 18 anos. Depois do jornal marca ontem garantir que Babé será jogador do Real Madrid, a busca do Paris Saint-Germain pelo seu substituto começou e ele deve ser Richardson. Segundo a imprensa espanhola, Neymar indicou o nome do companheiro de seleção e estaria pressionando bastante a diretoria pela sua contratação. Segundo o jornalista Rudy Galletti, os representantes de Richardson já estão em Paris, onde iniciaram a negociação para levar o atacante ao Paris Saint-Germain, mostrando os valores desejados pelo atleta e também pelo Everton. O jornalista ainda garante que o time inglês quer 100 milhões de euros para vender o brasileiro. Globesport.com informou que o Paris Saint-Germain também entrou em contato com Gabriel Jesus lá do Manchester City, mas o clube inglês não tem intenção em vendê-lo. O jornal Telegraph, hoje de manhã, publica que o PSG também conversou com o Miro Raiola para sondar os valores para trazer Erling Haaland. A janela tá louca, como eu falei pra vocês no início desse vídeo, tá? Eu quero saber a sua opinião, qual seria o substituto perfeito para Mbappé lá na equipe do Paris Saint-Germain? Você prefere ver Richardson, Gabriel Jesus, Erling Haaland? Qual que é a tua opinião? Tem gente falando aí que o PSG poderia ir atrás de Lewandowski, poderia ir atrás também de Harry Kane, mas o atacante inglês já falou que fica lá no Tottenham. Qual que é a sua opinião? Quem que você queria ver chegando para o lugar de Kylian Mbappé? Lembrando que agora o jogador que estaria mais perto de chegar seria realmente Chris Charleston, mas ainda falta muito para fechar a negociação. Quero saber a sua opinião, comenta aí. E Christian Ronaldo está agitando demais esses últimos dias da janela de transferências lá da Europa, onde hoje ele deixou o treino da Juventus após apenas 40 minutos, e inclusive já teria se despedido dos companheiros lá na Vera Senhora. O técnico Massimiliano Alegre concedeu a entrevista hoje e confirmou que o português realmente vai embora. Se liga no trecho, abre aspas. Conversei com o Cristiano ontem e ele me avisou que não quer mais ficar aqui no clube, então por isso ele já está fora dos relacionados para o jogo de sábado, e também é por esse motivo que ele não treinou conosco hoje de manhã. Fecha aspas. CR7 vinha sendo ligado ao Manchester City, mas hoje faz poucos minutos que houve uma reviravolta. O jornalista Fabrício Romano confirmou que o Manchester United entrou muito forte na briga pelo português, e diante disso o time de Pep Guardiola já teria desistido do negócio. Outro motivo também pela desistência seria que o City não queria pagar nada para contratar Cristiano junto à equipe da Juventus. O United já está em conversas bem avançadas com seu empresário Jorge Mendes para o retorno de Cristiano Ronaldo, com o contrato até junho de 2023, onde agora faltaria apenas os últimos detalhes e também acertar com a Juventus a transferência do português. Segundo o jornalista Fabrício Romano, a negociação já pode ter um desfecho positivo ainda hoje. Bom galera, essa foi mais uma edição do Todd News, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de comentar sobre tudo, bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo, falou!